Eu sou Eduardo Paiva, eu sou reumatologista, professor da Universidade Federal do Paraná e atualmente diretor científico da Sociedade Brasileira de Reumatologia. A dor generalizada, principalmente dores como a fibromialgia, que são dores generalizadas, no próximo edição da Classificação Internacional de Doenças, do CID-11, as dores clônicas vão ser classificadas como uma doença à parte. Isso vai ser bastante interessante, pois hoje a gente entende que a dor clônica tem um funcionamento diferente de uma dor aguda e que existem doenças como fibromialgia em que a dor é o principal problema, ela não é motivada por algum problema. E isso vai ser bastante interessante nessas novas classificações de doença que vai ajudar a gente a ter uma literatura melhor sobre essas condições de dor crônica.